Vem aí, Tony Rocha, cantor sertanejo pra alegrar a gente Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Eu moro do outro lado, meu amor, mora de cá Se o rio tiver cheio, eu não posso atravessar Por isso deixa chover, deixa o rio transbordar Meu amor, deixa chover, eu tô doidinho pra ficar Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Cai a chuva no telhado, eu caio nos braços seus A chuva cai lá pra fora e pra dentro caio eu Se a casa não cair, nada mal aconteceu Em cima da sua cama cai o seu corpo no meu Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer Deixa a chuva chover, meu amor, deixa chover Deixa a chuva cair até o dia amanhecer